Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu e eu, no vídeo de hoje eu vou abrir aqui o meu presente que o Pedro PKXD me deu. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá pessoal. Obrigado Pedro PKXD pelas gostosuras aqui de Halloween. Bora ver o que é? Bora lá então. Opa, um docinho rosa, que demais. Aí sim, e olha pessoal, mais um presente que eu acho que é do PKXD Lucas. Obrigado PKXD Lucas também pelo presente. Opa, nossa, que isso pessoal, eu ganhei a mesma balinha que o Pedro PKXD me deu. Obrigadão PKXD Lucas. E bom, essas foram as duas caixas de hoje. Bom, eu vou presentear eles também. Eu vou, deixa eu ver, eu vou dar algumas gostosuras para eles também, ó. Eu vou comprar logo duas aqui. Aí, deixa eu comprar. Bom, vou dar de novo aqui uma gostosura para o Pedro PKXD. E mais uma gostosura aqui para o PKXD Lucas. E quem quiser gostosuras também de ganhar de mim, é só comentar seu nome, sua hashtag, que eu vou dar para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal, tchau. Fui. E é gostosuras que eu vou dar, não travessuras. Tchau pessoal.